Nossa, será que tá gravando? Pera, 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 opa! Oi meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Isso é o Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos, nós estamos aqui ó Silêncio, silêncio, porque hoje é aniversário do time do gamer E meus amiguinhos, eu botei uma surpresa muito especial pra ele Você já deixa o like aí que vai ser muito legal E sabe o que quer que eu fiz meus amiguinhos? Eu peguei, vou fazer uma surpresa dele com a Alexa Ele nem sabe, nesse momento eu botei uma câmera escondida no quarto dele Que vocês estão vendo aí, olha só ele lá ó Tá jogando, tá bem tranquilo, eu vejo que tá editando o vídeo, tá jogando Olha só, vou ter que conversar com ele, mas hoje é um dia especial Então eu deixo, hoje eu deixo Olha só meus amiguinhos, eu tô com o celular aqui, tá bom? E aí eu posso falar com a Alexa E a Alexa daí vai falar lá no quarto, vai pegar de surpresa Quer ver, quer ver? Alexa, emite o Bob Esponja Patrick, vamos caçar águas-vivas? Que isso? Essa Alexa tá louca, mano Nossa, muito bom, muito bom, peraí, peraí Alexa, qual a temperatura de agora? No momento, está fazendo 25 graus Celsius À noite, a mínima será de 18 graus Como assim, mano? Eu não tô falando nada Como é que esse bagulho já tá zoado já, velho? Alexa, você gosta do time do gamer? Disseram-me que o amor humano é tão complexo Quanto as conexões dos meus circuitos Mas eu ainda não sei exatamente o que é Que isso, velho? Endoidou o bagulho mesmo? Eu vou ter que desligar esse negócio de pegar de novo, eu acho E agora meus amiguinhos, a última Alexa canta parabéns para o time do gamer Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Não, uma coisa tem, mano O que que tá acontecendo aqui? O que que tá aconte... Não, tá de zoeira Tá de zoeira aqui Será que a Alexa sabe que é o meu aniversário E tá falando isso do nada, mano? Imagina se eu estiver dormindo o cagazo que eu levo E aí? Agora eu vou dar parabéns para o tímido, peraí Aí, ó Sou Bob Esponja Sou Bob Esponja Sou Bob Esponja Oi, tímido E aí, tímido? Não, vem cá, vem cá Deixa eu dar pulinho Que puta é essa, Bob? Muito bom Ai, tá me ligando Ai, muito bom Mas aí, tímido Eu vi que você ficou com medo, hein? Tava com medo Ah, sim Nossa, Bob Eu nem sabia Eu nem sabia o que que tava acontecendo Sim E tipo, eu pensei Nossa, será que alguma coisa aqui aconteceu Que tá errado? O que que tá dando errado? Eu acho que vou ter que trocar essa Alexa Que você tá com defeito Não, 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 não Mas eu senti Eu senti que você tava se tremendo todo Não Mas aí, tímido? Você gostou da surpresa que eu montei pra você? Ah, Bob Eu gostei muito Muito obrigado É, como eu falei Eu pensei que tava com defeito Mas eu vi que você montou todo esse É, esse vídeo aqui pra gente É, sim Fez tudo aqui Só pra me desejar parabéns Claro Então, muito obrigado, tá? Você merece Ah, Bob Mas amendo bobos Muito obrigado aí Pelo carinho de todos vocês É, em todos os vídeos Que vocês deixam muito like Vocês comentam Estão sempre gostando aqui do canal Muito obrigado mesmo Muito obrigado pelos parabéns de todos vocês Parabéns do Bob também Claro Muito obrigado E se liguem aí Que nesse mês de dezembro O canal tá tendo vídeo Todos os dias Isso que é De que dia até que dia De segunda a sexta-feira Isso aí, Bob Que hora que sai o vídeo Às 10 e 15 da manhã Nossa, esse Bob tá demais, hein Mas então, bilisada Muito obrigado a todos vocês Um beijo na bunda Até segunda E fui Valeu, menobomos Eu vou também Que agora tem docinho Coisinha boa pra comer Beijo Tchau Tchau